Tutorial de como pegar esse óculos grátis no Roblox? Entre nesse mapa. Agora você precisa encontrar um álbum dentro do mapa e se esconder. Para não ser morta pelo assassino, eu fiquei um tempão tentando pegar o Inten e só morria. Então tenta entrar em um servidor com menos pessoas e tenta pedir para o assassino não te matar para você pegar o Inten. Então tenta entrar em um servidor com menos pessoas e tenta pedir para o assassino não te matar para você pegar o Inten e só morria. Agora é só você procurar a saída com o álbum na mão e ir até esse lugar que eu fui para pegar o óculos. Tchau! 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 Esse foi o vídeo, espero ter ajudado. Tchau! Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!